Olá, meus amigos, minhas amigas do canal Alternativos Bahia News e do Marcos Bahia Oficial. E aí, tudo bem com vocês? Eu espero que vocês estejam na graça e na paz. Pessoal, estou passando aqui no nosso canal a título de informação, tendo qualquer novidade relacionada ao sistema alternativo. Vocês sabem que eu trago aqui para vocês com exclusividade. Por falar em novidade, agora há pouco eu recebi aqui algumas atualizações para esses modelos, né, que vai estar recebendo já já. Possa ser que quando você estiver assistindo esse vídeo, essas atualizações, elas já estejam disponibilizadas e já estejam lá no repositório da marca, trazendo aí melhorias que eu já vou passar para vocês. Mas antes, você que está me vendo aí, deixa aquele joinha para fortalecer. Caso ainda não é inscrito aqui no nosso canal, junte-se a nós, clica no botão de se inscrever abaixo, ative o sininho das notificações, deixa aquele comentário se você atualizou o seu aparelho e se realmente, de fato, essa atualização trouxe grandes melhorias. É interessante a gente ter o seu comentário, como é que a atualização se comportou no seu aparelho. No oferecimento da loja parceira Bahia Eletro, é entrega garantida para todo o Brasil. Está afim de comprar o seu aparelho e não sabe aonde? Entre em contato com a Bahia Eletro no 719-9978-5128, é entrega garantida para todo o Brasil, Bahia Eletro. Bom, então vamos lá para o comunicado dessas atualizações que saíram agora há pouco, tá quentinha aí para esses modelos também, vejam. Bom, meus amigos, estou falando da ASAMERICA, ela que acaba de lançar aí várias atualizações, né, para esses modelos agora, o ASAMERICA, o Silver GX Pro, o Beats GX Pro também recebeu atualização aí, o ASAMERICA, o King, o GX Pro, tá? Toda a linha, a linha GX Pro recebe atualização no dia de hoje, dia 2 do 6 de 2022, trazendo aí melhorias para toda essa linha. Mas, de fato, o que que essa atualização está trazendo de melhor aí para esses modelos que vocês vão acompanhar agora? Veja aí as melhorias. Atualização da segurança e estabilidade de conexão com o serviço, tá? Foi adicionado também aquela nova função lá, o CHMAX, para personalizar aí a lista de canais com informações que agora são apresentadas, ou seja, são mostradas através dessa função, que por sinal fica bacana, né? Fica mais intuitiva aí a lá, do sistema. Então, foi adicionado para esses modelos que vocês acabaram de ver, essa função também, o CHMAX. Eu vou deixar essas atualizações no comentário fixado deste vídeo, ok? Bom, meus amigos, então, são essas atualizações, as AMERICA que ontem disponibilizou atualizações para alguns modelos e agora ela traz para mais esses aí, que ficou faltando atualização para eles também, saindo aí com melhorias, tá certo? Então, se você tem esses modelos aí, tratar de atualizar, porque essa atualização trata-se de estabilidade do sistema, né? Melhoria, é questão também da segurança do sistema, então é melhor você manter o seu aparelho, como sempre eu falo, atualizado com a última atualização, que é até a recomendação das marcas, sempre lembrando de fazer um reset antes e depois que você atualizar o seu aparelho para que tenha um bom funcionamento, tá bom? Forte abraço, se gostou, deixa aquele joinha, seu like, acontecendo aqui você fica sabendo. Tchau, tchau!